Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Bom, devido a notícia que vem correndo aí, que as operadoras conseguiram eliminar lá na justiça e agora elas vão poder bloquear o serviço do WhatsApp por até 48 horas. Bom, devido a essa notícia, que vocês já devem estar sabendo, devem estar vendo esse vídeo por causa disso, eu vou mostrar um jeito que geralmente funciona assim pra quando o serviço é bloqueado num país ou, sabe, quando existe algum bloqueio. Existe aplicativo de VNP, que é uma sigla em inglês, que basicamente é um túnel virtual que você consegue acessar o conteúdo sem o bloqueio, como se você estivesse acessando de fora do Brasil ou em outro país, entendeu? É como se você não estivesse aqui. Ou seja, eles vão poder bloquear o WhatsApp, o serviço do WhatsApp, o domínio do WhatsApp, só no Brasil. Mas eles não podem bloquear além das nossas fronteiras, ou seja, em qualquer outro país o WhatsApp vai estar disponível. Então agora eu vou mostrar essa enrolação, como é que faz o procedimento. Tem um aplicativo que é muito bom, que eu já usei pra usar outros aplicativos que não funcionam aqui. Outras coisas assim, o VNP serve pra segurança também, os seus dados ficam criptografados. É um serviço muito bom. Então, agora você tá vendo a minha tela do meu celular. Eu já instalei. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ou vocês podem pesquisar. Vocês vão vir aqui, caçar esse aplicativo, o Tunnel Beer. É um aplicativo de VNP. Clique nele. A primeira vez que você instalar, ele vai pedir um cadastro rápido, muito rápido o cadastro. Coloca o e-mail, o nome e coloca uma senha que você quiser. Cadastrou? É só entrar aqui. Deixa eu ver as opções. Aqui tem as opções certinhas pra você querer fazer. Tem uma versão paga, mas você não precisa pagar. Aí tá a minha localização mais ou menos. Eu não moro aí, certinho. Aí eu vou ter que clicar nesse botão aqui em cima. Conectar. Aí o meu urso aí, que ele tá no Brasil. Ele vai meio que ir pro outro país. Aí ele escolhe sozinho o serviço. No caso, ele vai pro Estados Unidos. Ou seja, eu vou estar acessando o serviço de lá. Agora ele vai sair daí dos Estados Unidos. Fez esse barulhinho estranho. E agora eu estou funcionando... Todos os serviços que eu estiver acessando pelo celular vão estar funcionando pelo VNP. Que é o túnel virtual. Se alguém tem alguma... Não concorda com isso. Eu acho que eu tô falando alguma coisa errada. Me desculpem. Digam nos comentários. É... É basicamente isso. É uma coisa muito fácil. Se você quiser desconectar, é só você desligar. Entendeu? Aqui no meu serviço, aqui tem essa chavinha. Se vocês podem ver aqui no Android. É uma chavinha pequenininha lá em cima. É porque eu tô com o VNP ligado. Aí se eu quiser desligar, é só eu apertar aqui. E aí eu volto pro Brasil. Entendeu? Bom, como o WhatsApp vai ficar bloqueado, supostamente bloqueado, porque ainda não está, por 24 horas. Então a gente tem que aguardar. Mas se ele for bloqueado mesmo, vocês já sabem como usar. Qualquer dúvida, digam nos comentários. Dê um like no vídeo. Muito obrigado. Até mais. E aí E aí E aí